Então, agora pela manhã nós recebemos um e-mail de uma confrade que segue o nosso canal lá no YouTube e ela coloca assim pra nós, algo que acho pertinente a gente conversar porque nós mesmos passamos por isso e você vê que é algo muito natural no processo de desmonte dessa pessoalidade. Aliás, uma grande pedra de tropeço dentro do... Então, ela coloca pra nós assim, queridos, o mundo se torna bastante solitário quando chegamos a um determinado entendimento. Fica tão fácil perceber as pessoas lutando para agradar, medindo palavras, não sendo elas mesmas. Aí, de repente, você se vê fazendo o mesmo que elas fazem, já que fica difícil confiar em quem não é de verdade. Então, você tem a opção de dançar a mesma música ou se afastar. Quando nos afastamos, impossível nos livrar 100% da pessoalidade. Até a roupa que você veste ou o teu tom de voz é escolha tua, pessoal. A pergunta de um milhão de vezes é... Como encontrar esse equilíbrio? O de aceitar as nossas falhas na nossa pessoalidade e, ao mesmo tempo, tentar ser social junto às pessoas. Tentar ser um ser social junto às pessoas que você não vê sentido de estar junto. Um abração, adoro vocês. Então, quando a gente está na fase inicial ou mediana, vamos colocar assim, até mediana, do observador. Quando você está saindo da pessoalidade através do observador, que como a gente já falou em outros áudios, o observador ainda é a pessoalidade a caminho de uma racionalidade. Porque, veja bem, no início ele não se instala com racionalidade. Ao contrário. O que a gente tem visto, o que a gente sentiu dolorosamente na pele e vê vários conflitos passando, é que esse observador entra com um ranço, com uma acidez, com um amargor. Com uma raiva, um ressentimento. Com uma raiva, um ressentimento. Uma fita métrica, assim, olha, milimétrica do defeito alheio. Que é uma forma, é um impulso emotivo reativo da própria pessoalidade para ela não perceber a si mesma e colocar que o problema está nas circunstâncias externas. É, fica focado no outro. E não percebe, enquanto está com o olhar focado lá no outro, não percebe a própria acidez. Inicialmente não percebe. Aí, como essa acidez, esse amargor e essa raiva e esse ressentimento vai causando um mal-estar, e o observador está instalado e esse observador está desenvolvendo, o próprio observador começa... Opa, peraí, mas por que eu estou sentindo isso? Aí ele começa a perceber que não faz sentido ele alimentar essa raiva, essa acidez, essa medição, se bem que isso continua o tempo todo. Veja, ele está entrando na racionalidade, mas o racional, a compreensão intelectual, ele não retira aquilo que está sendo observado. Ainda é uma ideia, aquilo não é verbo. O observador vem e fala assim, não faz sentido nenhum eu ficar com esse tipo de olhar e tal. Mesmo ele tendo essa compreensão, isso é só um verbo, é só uma ideia, é só um conceito. Ainda não tem aquela coisa que é totalmente livre da pessoalidade, que é totalmente livre do estágio que esse observador se encontra. Então é muito natural você ficar com esse tipo de sentimento, você ficar dividido, você fica, né? Frequenta ou não frequenta, se frequenta fica mal, se não frequenta e o observador vem e fala que você está se isolando, cria a culpa, quer dizer, fica sempre essa dualidade. Mas ao mesmo tempo ele se acha superior às pessoas que não estão, que ainda estão identificadas 100% com a pessoalidade, ele se acha superior. Sim. E naquela questão assim dele achar que o outro, ele se sente superior porque ele está vendo e o outro não está. E no primeiro momento, logo que ele se instala, ele acha que ele está fora da pessoalidade. Sim. Tem esses auto-enganos no começo do processo, até que ele vai observando, porque é uma crescente o observador, não tem como ele não crescer dentro dessa observância, dentro do que ele está observando ele vai crescendo, porque ele vai vendo, vai vendo, vai vendo, e aí ele vai retomando e vai falando, não, peraí. Mas no primeiro momento ele acha que ele está fora. Sim. E só vê o outro. Sim. É próprio da pessoalidade puxar a fita métrica só para lá. Para lá. Certo. Isso é próprio da pessoalidade. É próprio ela pegar e ampliar, fazer exigências descabidas do outro no primeiro momento. Até que esse observador, ele vai desenvolvendo, ele vai chegando em um estágio de maior, de mais maturidade, e ele começa a perceber que ele também é assim. Sim. Que a mesma pessoalidade que ele está vendo lá, ele percebe aqui. Porque o observador é a coisa observada dentro e fora. Isso. O que está dentro está fora, o que está fora está dentro. Então ele começa a perceber que ele também, aquilo que ele está imputando ao outro é só um espelhamento, ele funciona do mesmo jeito. Exatamente. Ele joga o mesmo jogo do cálculo autocentrado, do interesse autocentrado. Ele se percebe, ele também querendo o agradar. Ele também, como o outro, também mede as palavras com você. Porque se o outro falar o que ele também está vendo de você, vira um inferno. Sim, porque o outro também está vendo. Porque a sua pessoalidade não vai aceitar o que a pessoalidade do outro falar sobre a sua pessoalidade. Assim como o outro, em sua pessoalidade, não vai aceitar a sua pessoalidade falar da pessoalidade dele. É, porque o outro, dentro do contexto que ele está ali de 100% pessoalidade, também tem lá suas restrições em relação ao observador que já está saindo daquilo. Está saindo, né? Mas ainda não saiu. Essa que é a questão. E sabendo que por ele mesmo, ele não sai não, o observador. Ele fica ali. Então, aí esse observador, ele começa a mostrar que você não é livre. Que você não é autêntico. Que você não é original. Não. Que você não tem real afetação. Aí o que acontece? Entra o outro lado do observador. Que aí começa a trazer aquela fita métrica que estava voltada para o outro. Ele traz essa fita métrica para si mesmo. E aí cria aquele minha culpa, minha tão grande culpa. Começa a comparação. Aí começa a se sentir um monstro. Aí ele começa a exacerbar, a fazer exigências descabidas de si mesmo. Que é o arquétipo do Judas se enforcando, né? E a mente fala, meu, se mata. É, olha o que você é. Você é um lixo. Você é um lixo. Então, se antes ele estava na pessoalidade com o sentimento de superioridade, aqui ele vai para um outro lado. Ele vai para a pessoalidade no sentido de inferioridade. Então, isso é um processo bastante natural. E vejo que é bastante natural também, como você não tem a maturidade, não tem o equilíbrio ainda, não consegue só observar de modo passivo-reativo, é muito natural você se afastar das situações. Você se recolher, você evitar pessoas, lugares. Por quê? Porque você não está pronto, ainda não tem uma maturidade instalada nisso. Mas aí você, vivendo esse isolamento, o próprio observador fala, não, mas viver não pode ser se isolar. É, também não é por aí. Tem que ter o meio termo. Viver não pode ser isso. Então, assim, enquanto na pessoalidade, é inevitável as preferências, as escolhas. As escolhas. O uso de máscaras, a encenação. Então, isso aí, enquanto na pessoa, é inevitável, Mr. Anderson. É. Inevitável. Só quando você está no observador, você já tem consciência que você está usando a máscara, um mal necessário. Porque se você for... Aquilo que já falamos, né? Se a gente for falar tudo que está vendo, não tem como conviver, né? Não, mas é o seguinte. E também não tem nada a ver. Quanto mais você vai maturando esse observador, mais você vai percebendo que não faz sentido nenhum você ficar opinando em questões alheias, mesmo que essas questões alheias estejam lhe causando mal-estar, entendeu? Porque você começa a perceber, não, o problema não está em nenhuma circunstância externa. O problema está em mim. O problema está no modo que eu vejo as situações. É, está nessa pessoalidade que ainda se encontra aqui, que ainda somos ouvindo por ela. Então, espera aí. Não é lá, o problema é aqui. Por que está incomodando? Por que está pegando? Quem é esse que está se sentindo incomodado? Quem é esse que está julgando? Quem é esse que está medindo? Quem é esse que está sentindo que o outro não está vendo e que ele está vendo? Então, quando começa o observador a tomar consciência disso, vai ficar... Ficando mais fácil de estar nas situações sem se identificar com elas. Com a pessoalidade, tanto pessoal quanto a pessoalidade de terceiros. Porque aqui você ainda está vendo como observador. Claro. E o observador, ele está vendo pessoas. Ele está se vendo como uma pessoa e ele está vendo os outros como pessoas. Então, dentro das pessoas, há essa dualidade de virtude e defeito. Então, ele vai enxergar virtude e defeito. Se bem que ele só consegue enxergar defeito, né? É, dificilmente ele vê alguma coisa. Ele só vê virtude nele, né? Ele não vê... É, isso no primeiro momento, né? No primeiro momento, ele só vê virtude nele e não vê defeito nenhum nele. Mas ele vê só defeito no outro e não vê virtude no outro. Então, aqui, esse observador já começa a falar assim, não, peraí. Isso é a pessoalidade. Ele consegue ver, ó. O indivíduo está 100% na pessoa. E como é que eu estou reagindo a essa identificação ilusória do outro 100% na pessoa? Então, aqui, veja, aqui já não é mais importante, já não interessa mais o que está passando na sua mente. As medições, os conceitos. Aqui, o observador vai para níveis mais profundos. Ou seja, ele passa a observar quais são os impulsos emotivos reativos que são disparados através das ambientações, através das relações pessoais. Ele começa a perceber isso. E ele começa a deixar de se identificar com essa pessoalidade. Então, vai dando para estar entrando cada vez mais as ambientações. Porque você não vai reagindo, não é ao outro. É você mesmo. É o próprio impulso da sua pessoalidade. Então, isso aqui é aquilo que os cristãos colocam lá naqueles arquétipos deles. Já não sou mais o observador ácido e amargo que está vivendo em mim. Esse observador ácido, rancoroso, medidor, ele está morrendo a cada dia. Ele está morrendo a cada interação. Ele está morrendo a cada não identificação com o impulso emotivo reativo separatista. E ele vai gerando um equilíbrio dentro dessas relações. Ele vai cada vez mais dando risada de si mesmo. E não é aquela risada jacosa de tirar sarro de si mesmo ou do outro. Não, vai instalando outro arquétipo do cristianismo. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Pai, no sentido não de uma entidade externa. Pai, como esse princípio amoroso e integrativo que somos nós. Em vez de eu me separar, eu vou acolher. Eu vou tentar acolher. E vou vendo toda a minha dificuldade de interação. Então veja, o outro que antigamente eu estava me isolando, ele vai cada vez mais sendo um reflexo do comportamento do observador. Ele vai dando conteúdo para que esse observador vá se anulando. Vá se abandonando de se identificar com os próprios impulsos emotivos reativos. Então, naturalmente, vai instalando equilíbrio. Porque não adianta o observador, ah, eu quero saber como me equilibrar. Não existe um caminho. Não, não, não. Não é na força. Não existe um caminho. Não. Para que esse equilíbrio... E veja bem, esse equilíbrio, enquanto na pessoalidade, ele é efeito. É, é, é. Porque esse equilíbrio, ele é o equilíbrio do ainda. Eu ainda não reagi. É. Eu ainda não explodi. Eu ainda não falei o que eu penso. Então, assim, esse equilíbrio do observador, ele é passivo de retorno. É. Ele é passivo de recaídas na identificação com a pessoalidade débil. Sim. Reativa. Enquanto tiver o observador, tem esses dois ladrões. É. Atrás da mente. Tem o bom ladrão e o mau ladrão. Tem o bom ladrão falando assim, não se isola. Tem o bom ladrão, não, porque você vai ficar fazendo o que com essas pessoas aí? É. Né? Tem sempre esse jogo dual aqui dentro. É. Mas aí, quem é você? Você se identifica com um desses dois ladrões? Ou você é esse que tá à frente, só ouvindo a vozinha ali, só observando o jogar de dado das autoridades externas ali na sua frente? Quem é você? Com o que você tá se identificando? Se você estiver se identificando com esse que tá à frente, dessa voz dual aqui, do marginal sensorial, que é separatista, você consegue ter essa postura de, não, que não é uma superioridade isso. É simplesmente uma constatação. Cara, ele não pode agir diferente. Ele tá 100% identificado na pessoalidade. Ele tá 100% humanizado. O ser nele ali tá 100% culturizado. É. Então, ele não tem como agir diferente. Tá civilizado dentro dessa civilização, né? Isso. E aí eu vejo que quanto mais você observa, dentro desse momento aí, a observação, ela gera um estado de atenção natural. Hein? Se você tá observando ali, se você tá prestando atenção em tudo, já tá falando, prestando atenção, mas sem esforço, não com ali, com aquela coisa, com aquela neurose, não, eu tenho que observar, não é isso. Simplesmente você tá olhando através desse observador aí, a coisa vai, não tem como esse estado de atenção não te trazer ali a compreensão das coisas que estão vindo. E aí a coisa vai amenizando, vai, as relações vão se tornando mais fáceis. Então, você tá ali, mas não tá se envolvendo emocionalmente com as pessoas ali dentro daquele psicológico que trazia tanto conflito, tanta confusão ali dentro, né, das coisas. Então, você tá ali, você é um espectador. É como se você estivesse ali numa sala de cinema, só olhando o que tá acontecendo, você não opina, você não fala nada, você não quer mudar o personagem. Simplesmente você tá só olhando e também não tá criticando, não tá julgando, não tá analisando, você é só um mero espectador. Você tá vendo que é só uma cena de teatro. É só uma cena. E é interessante o seguinte, né, a pessoa, a pessoa, tanto seja na pessoalidade, no ego, no eu, como no observador, que ainda é a pessoa. Qual é o denominador comum? É a ilusão de insuficiência psicológica. É uma ilusão de que, ela vive uma ilusão de que ela é insuficiente psicológica. Por viver essa ilusão, ela sente, ela tem as emoções referentes a essa identificação com essa ilusão. É como uma criança que se identifica com a ideia de um fantasma. Ela tem medo. É. Então, ela somatiza isso. Ela acreditou naquilo. Ela acredita naquilo. É a verdade dela. Certo. Então, veja, enquanto na pessoa, ela sente uma insuficiência psicológica, e aí ela necessita de identificação. Como ela não encontra essa identificação pela qual ela tenta suprir essa ilusão de insuficiência psicológica, naturalmente se instala o quê? O sentimento de solidão, o sentimento de isolamento. Ah, não acho ninguém que pensa como que eu, que vê o mundo como que eu, onde que estão essas pessoas, como fazer. Tem tudo isso por quê? Porque tem essa ilusão de insuficiência psicológica e essa ilusão de se ver como pessoas e ver os outros como pessoas também. Então, enquanto tiver essa pessoalidade, inevitável, Mr. Anderson, não ter o sentimento de solidão, não ter o impulso para o isolamento, não ter o impulso para a medição, não ter o impulso para a retaliação. É inevitável. É porque a ilusão de separação está aí, né? Certo. Está instalada. Enquanto tem esse observador e coisa observada, não existe a amorosa e integrativa lucidez. Essa lucidez que mostra que a colher não existe, o mundo não existe, o outro não existe, a insuficiência psicológica não existe, o apego não existe, a solidão não existe, o isolamento não existe. Isso são formas de identificação que só dizem respeito à pessoalidade ou ao observador. Por isso que a gente fala tanto dessa importância de estar silencioso, observando sensivelmente, ou seja, se permitindo sentir o que o ambiente proporciona para você, certo? O que as interações proporcionam para você é ser sensível, não fugir disso, mas principalmente ser passivo e não reativo. E observar todo esse clube da luta pedindo para se identificar com o impulso emotivo, reativo, escapista, para fazer alguma coisa, para dizer alguma coisa, para mostrar a verdade para o outro que ele não está vendo, para fazer o outro compreender aquilo que eu estou vendo, para fazer o outro validar aquilo que eu estou vendo. Então, nessa silenciosa, sensível e penetrante observação passiva não reativa, essa pessoalidade vai morrendo de momento em momento. de momento em momento. E aí não é que você vai conseguindo desenvolver o equilíbrio, simplesmente a natureza exata que é a sua, que é equilíbrio, que é equilíbrio, se instala, vai tendo a ressurreição dessa qualidade de ser, que é o ser que é você, que é a sua exata natureza, uma natureza que não é reativa. Ao contrário, ela é integrativa, ela integra, ela não julga, ela não retalha. Mas, enquanto na pessoalidade, em forma de observador, vai aí outro arquétipo do cristianismo, né? Ó, não me toca porque ainda não estou pronto. É, porque fica aquele vai e vem, né? Fica aquele vai e vem. Você está ali observando, vem as vozinhas ali, né? Como foi falado e tal, faz isso, faz aquilo. Tem hora que você fica meio ali balançado, mas já percebe logo, né? Isso depois, já quando já está aquela coisa num outro momento ali já. Aí você vê, não, não é por aí e tal, já não se identifica tanto. Mas ainda tem ali um balançar, né? Ainda balança a estrutura. Porque ainda é... Só pra fechar aqui, pra você ver essa coisa. Esses dias eu tava escrevendo, eu coloquei sobre a questão do próprio Cristina Murti, né? Que eu coloquei assim que, no meu ponto de vista, o Cristina Murti também não teve a dissolução da pessoalidade dele. Tanto que ele deixa bem relatado no diário que a coisa transpessoal, né? O que ele chama de coisa, eu chamo dessa natureza transpessoal, vinha e quando vinha a pessoalidade dele saía. E todos sentiam, porque já não tem mais o todos. Era uma coisa só. Ele mesmo relata numa passagem lá, pô, ele era a vaca da estrada, ele era o carro de bois, ele era a roda do carro de bois, né? Então, assim, veja, o próprio Cristina Murti, quando ele acabava as palestras dele, o que ele fazia? Linha na pipa. Ele também tinha lá o grupinho seleto de preferência dele. Ou seja, dentro da pessoalidade, inevitável isso. Dentro da pessoalidade sempre vai ter essa coisa de querer se proteger, de querer evitar transtorno. Quando a pessoalidade tem isso. O mundo e as pessoas lhe afetam. Fora da pessoalidade, não tem mais nada pra te afetar, porque você é tudo. É. E você nem existe, né? Você não tá mais lá. Você é isso. Não tem eu, não tem você, não tem mais nada disso. Aí acabou o conflito. Fora disso, é um olho no padre e outro na missa. É, porque eu vejo que o grande problema das relações tá nesse eu e você. Enquanto você se acha separado do outro, há o conflito, porque tem toda essa medição. Exatamente. Tem todo esse conflito. Então, enquanto tiver isso... Mesmo que isso aqui seja visto intelectualmente, haverá a reação. Haverá aquilo que a gente sempre chamava de saídinhas do ciclo. É. Certo? Mas se o observador estiver bem instalado... Aí. Na hora ele já percebe. Olha aí você. Olha aí você. Olha a pessoalidade querendo tomar conta. Ela se identifica. É. É impressionante, porque quando você tá ali nas relações, você já percebe, né? É. Aquele comichão, aquela coisa. Porque, assim, e parece que tem uma coisa mesmo. Parece que tem pessoas que parece que vieram ali mesmo pra você... Só pra tu, não. Pra te testar. Porque tem gente que consegue tirar você do eixo. Ali mesmo. Então, com essas pessoas, parece que você já fica meio prevenido. Então, quando você tá em contato, você já fecha a boca, já não faz um monte de coisa que antes batia a boca, aquela coisa que discutia, aquela coisa e tal. Porque você vê que o outro, como tá 100% na personalidade, ele quer isso. Ele quer o atrito mesmo. Ele quer puxar você pros valores da personalidade. Ele quer puxar pras ilusões dele. Ele quer te puxar pra tudo que ele ainda acredita. E quando você fala que não acredita, mas tem algumas pessoas que você até fala. Aí eles querem não, não. E quer te puxar pra aquilo. Mesmo sabendo da tua convicção, entre aspas, a respeito daquilo, eles querem te puxar de volta pra lá. Eles querem te levar de volta pro Egito. As relações dentro da personalidade só vão funcionar se você estiver alimentando a personalidade. Tanto sua como do outro. Se tiver essa codependência da alimentação de uma imagem pessoal, permanece. Se o outro percebe que você não alimenta a personalidade, e se você percebe que não alimenta a sua personalidade, descarta-se facilmente. Então, enquanto na personalidade, é esse o funcionamento. É só na morte, na consumação. É uso mesmo, né? Você usa. A personalidade é uma entidade predatória. Ela é uma entidade predatória. Por isso que o homem criou as leis. Porque essa estrutura é predatória. Se ela puder predar, ela vai predar. É animal. O instinto ali acaba prevalecendo. É. Enquanto no observador, é a doença do ainda. Eu ainda não matei, eu ainda não roubei, eu ainda não... Eu não fiz nada do que a personalidade pede. Então é só com dissolver esse observador, nós vamos poder saber o que é um estado em que o mundo não te afeta mais. Sim. Em que não existe mais qualquer tipo de afetação, seja positiva ou negativa. É.